Bom, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui tá tudo bem, graças a Deus. E a videoaula de hoje é esse suplá lindo, vou fazer na cor verde bandeira, mas você pode fazer na cor que você quiser, tá bom? Espero muito que vocês gostem, vou usar a agulha número 3,5, barbante número 6, tá bom? Então, vamos lá pra videoaula. Então, pessoal, pra fazer esse suplá, eu vou usar barbante número 6 e agulha 3,5, tá? Tô usando esse verde bandeira, mas você pode fazer da cor que você preferir, tá bom? Então, vamos lá, eu vou fazer o anel mágico, ó, pegar aqui, ó, por trás dessa linha e vou pegar essa outra aqui pra frente, tá? E daqui eu já vou fazer, ó, uma correntinha, vou subir mais três, uma, duas, três. Vou colocar aqui dentro mais 11 pontos altos, separados por uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. Vou fazer, no total vai ficar com 12 pontos altos, tá? Ó, já finalizei aqui, fiz 12 pontos altos com as três correntinhas que a gente subiu, tá? Completa 12 pontos altos separados por uma correntinha. Puxei aqui, ó, fechei o meu anel mágico. Fiz mais uma correntinha, vou finalizar aqui, ó, com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Daqui eu vou subir uma, duas, três correntinhas, no mesmo lugar eu vou pôr um ponto alto. Vou fazer uma correntinha, vou pro próximo ponto, vou fazer um ponto alto. Mais um ponto alto no mesmo lugar. Vou fazer uma correntinha, no próximo ponto, um ponto alto, mais um ponto alto no mesmo lugar. Então, essa carreira a gente vai fazer dois pontos altos pra cada ponto de base e separar com uma correntinha. Ó, finalizei aqui a carreira com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Aqui eu já vou subir uma, duas, três correntinhas. Vou voltar no segundo ponto alto, vou colocar um ponto alto no mesmo lugar, mais um ponto alto. Vou fazer, ó, uma correntinha. Vou pro próximo bloquinho de dois pontos altos, vou fazer um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto, no mesmo lugar, mais um ponto alto. Então, na carreira anterior, a gente tinha dois pontos altos. Nessa carreira, a gente vai ficar com três pontos altos, ó. Uma correntinha, um ponto alto no próximo ponto. No próximo ponto, mais um ponto alto. No mesmo lugar, mais um ponto alto. Então, a gente vai seguir assim até o final da carreira. Ó, pessoal, finalizei aqui, ó, a terceira carreira. Vamos pra próxima carreira. Vou finalizar aqui uma correntinha, um ponto baixíssimo na terceira correntinha, tá? E a partir daqui, a gente vai fazer uma sequência. A cada carreira, a gente aumenta um ponto alto no último ponto. Então, aqui eu tenho três pontos altos, na próxima vou ficar com quatro, na próxima com cinco, na próxima com seis, na próxima com sete, na próxima com oito, na próxima com nove. A gente vai fazer nove carreiras. E no total, pra cada bloquinho, vai ter que ter nove pontos altos, tá bom? Então, você vai repetir aqui, ó. Finalizou com uma correntinha, você vai fazer uma correntinha e finalizar com um ponto baixíssimo na terceira correntinha que a gente subiu. Vai subir uma, duas, três correntinhas. Vai fazer um ponto alto no próximo ponto. Mais um ponto alto no próximo. E no último aqui, ó, a gente fez três pontos altos, ó. Aí, nesse último ponto, a gente põe mais um. Fica com quatro. Tá? Então, a gente vai seguir assim essa sequência até completar nove carreiras. Ó, meninas, terminei aqui, ó. Como ficou uma base certinha, ó. Ficou com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove carreiras. E aqui, ó, tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove pontos altos, tá? Agora, a gente vai começar a próxima carreira. Se você quiser ele maior, você vai acrescentar de duas em duas carreiras, tá bom? Então, eu vou terminar aqui na nona carreira. Finalizei aqui com uma correntinha, com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Vou subir, ó. Um, dois, três correntinhas. Faço mais uma, quatro. Vou pular o primeiro ponto alto. Vou no segundo. Faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo o próximo ponto, vou no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, pulo o próximo, vou no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, pulo o próximo ponto, vou no próximo, faço um ponto alto. Uma correntinha, cheguei no espaço de correntinhas aqui, ó. Vou pular ela, vou no próximo e vou fazer um ponto alto. E assim, a gente vai seguir em toda a carreira, tá? Pulando um ponto alto, fazendo uma correntinha, fazendo um ponto alto no próximo. Aí, vai dar certinho aqui, tá? A gente vai fazer isso até o final. Ó, só o terrinho aqui. Parece que não vai dar certo, né? Mas, dá certo sim. Parece que vai encambucar, mas não. Na próxima carreira, ele já vai abrir, tá? Certinho. Então, finalizei aqui, ó, com uma correntinha. Finalizei com um ponto baixíssimo na terceira. Agora, eu vou pra dentro do espaço e vou fazer, ó, um ponto baixíssimo. Vou subir uma, duas, três correntinhas. Vou voltar no mesmo espaço e vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas. Vou no mesmo lugar, um ponto alto. No mesmo lugar, mais um ponto alto. Sem correntinha, sem nada. Eu vou pular um espacinho, vou pro próximo. Vou fazer um ponto alto, mais um ponto alto no mesmo lugar. Duas correntinhas. No mesmo lugar, mais dois pontos altos. Um, dois. Vou pro próximo espaço, por um, vou no próximo. Um ponto alto, no mesmo lugar. Mais um ponto alto. Duas correntinhas. No mesmo lugar, mais um ponto alto. Mais um ponto alto. Então, a gente vai fazer leques, ó. Leque de dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos, tá bom? Faço um leque e um espacinho, pulo o próximo espacinho, vou no outro. Tá bom? Até finalizar a carreira. Ó, minha esterrinha aqui, ó, a carreira de leque. Vou direto fazer, ó, finalizei o leque aqui, vou direto pra terceira correntinha aqui, ó. E vou fazer um ponto baixíssimo. E aí, vou pro próximo ponto com mais um ponto baixíssimo. Mais um ponto baixíssimo dentro do espaço do leque. E aqui, eu vou subir uma, duas, três correntinhas. Vou fazer um ponto alto no mesmo lugar. Duas correntinhas. Mais dois pontos altos no mesmo lugar. E aqui, pra fazer o próximo agora, eu vou fazer um ponto baixo, ó, no meio do leque. No meio dos dois leques da carreira anterior. E vou direto pro próximo leque e faço mais um leque. Dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Tá? Vou fazer isso até o final, ó. No meio dos dois leques da carreira anterior, eu coloco um ponto baixo. E aí, faço o leque novamente. Dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Tá bom? Ó, pessoal, finalizei aqui, ó. A carreira, ó. Fiz um leque de dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. No meio do leque, dos dois leques, ó, da carreira anterior, eu fiz um ponto baixo e fiz o leque novamente, ó. Então, aqui, ó, já finalizei, ó. Vou fazer, eu fiz o meu leque. O que que eu vou fazer agora? Vou fazer um ponto baixo no meio do leque da carreira anterior. Não no meio da correntinha, no meio, entre os dois leques, tá? Aí, eu vou lá na terceira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. Vou no próximo ponto do leque, faço um ponto baixíssimo, mais um ponto baixíssimo no meio do leque, ó. Tá? E aí, já vou pra próxima carreira, que eu vou subir três correntinhas. Vou fazer mais um ponto alto. Duas correntinhas, mais dois pontos altos no mesmo lugar. Fiz o meu leque novamente, ó. No meio do leque da carreira anterior, tá vendo? E aí, agora, eu vou fazer uma correntinha. Aí, vou no próximo, faço um ponto alto. Dois pontos altos. Duas correntinhas. Um ponto alto no mesmo lugar. Dois pontos altos no mesmo lugar. Faço uma correntinha, vou pro próximo leque. Um ponto alto. Dois pontos altos. Duas correntinhas. Um ponto alto. Dois pontos altos no mesmo lugar. Então, agora, a gente vai continuar fazendo os leques, só que agora eu acrescentei uma correntinha pra separar. Então, vou fazer isso em toda a volta. Ó, meninas, terminei aqui, ó, a carreira. Agora, vamos pra penúltima carreira, ó. Então, eu fiz três carreirinhas de leques, ó. A primeira, a segunda e a terceira que eu finalizei agora, tá? A primeira não tem correntinha. A segunda tem um ponto baixo entre os leques. E a terceira tem uma correntinha entre os leques, tá? E agora, eu fiz uma correntinha aqui, ó, vou finalizar na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Vou pro próximo ponto com mais um ponto baixíssimo. Mais um ponto baixíssimo no meio do leque. E agora, eu vou subir três correntinhas. Vou colocar aqui cinco pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco, tá? No total, a gente vai ficar com seis pontos altos aqui com as três correntinhas que a gente subiu. Aí, agora, naquela correntinha, eu vou fazer um ponto baixo. E vou direto pro meio do meu próximo leque, vou fazer um ponto alto. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Seis pontos altos. Aí, vou lá no meio dos dois leques, onde eu fiz a correntinha e faço um ponto baixo. De novo, vou no meio do leque, faço um ponto alto. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Vou lá no meio da correntinha e faço um ponto baixo. Então, eu vou fazer isso aqui, ó, até o final, tá? Nessa última carreira aqui, que é o biquinho de acabamento. Ó, pessoal, terminei aqui, ó, a última carreira, a quarta, né? De seis pontos altos, ó. Um ponto baixo no meio dos leques, onde eu fiz uma correntinha no leque anterior. Fiz um ponto baixo, agora eu vou finalizar, ó, na última correntinha. E gosto de finalizar assim, ó, gente. Como não tem correntinha nem nada, eu pego lá por trás a correntinha, ó, pra vir aqui pra frente. Puxo aqui, ó, minha alcinha do ponto. Eu venho lá pra trás, tá? Vindo lá pra trás, eu vou finalizar, ó, com uma correntinha aqui, ó. Uma, duas. Aí, eu puxo toda a minha linha aqui, ó. Puxo bastante e já faço o arremate aqui, ó. E aí, já ficou o arremate certinho, tá? Ó, desse jeito. Então, já tá arrematado aqui, ó, atrás. E depois eu corto o fio que sobrou. E aí, ó, ficou assim, finalizado o nosso leque. Ele ficou muito lindo, eu gostei bastante do resultado. Eu espero também que vocês tenham gostado, tá bom? Aí, tá um pouco mais escuro no vídeo, mas ele é um verde bandeira, tá, gente? Eu acho que na foto, quando eu colocar na capa, vai ficar um verde bandeira certinho aí pra vocês, tá? Mas é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Com um cone de seiscentos e poucos metros, dá pra fazer quatro, tá bom? Quatro deles. E eu vou medir pra vocês, tá bom? Ó, gente, ele ficou medindo 37 centímetros, tá? Ficou aqui, ó, 37 centímetros, um tamanho bem legal aí de suplá. Então, é isso. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar, escrever aqui no canal, deixar seus comentários, suas dúvidas, tá bom? Conforme vai chegando os comentários, eu vou respondendo aí pra vocês, tá bom? Espero muito que vocês gostem. Um beijo, que Deus abençoe vocês. E até a próxima videoaula. E aí